E o quadro Na Sua Casa deste sábado vem a Clevelândia. Nós vamos contar uma história muito legal, nós somos muito bem recepcionados aqui. Comigo está o Ovande e a Dona Thelma. E a gente vai bater um bom papo neste sábado contando tudo de um relacionamento que começa antes ainda de 85 com o casamento, portanto, culminando num dia marcado por um temporal de granizo. A gente mostra tudo e conta pra você neste sábado aqui na TV Sudoeste, a TV da Nossa Casa.